Você que está em casa e me acompanha, fuma ou convive com alguém que tem esse vício? Eu não gosto nem do cheiro do cigarro, viu? Mas tem que ficar atento, gente, pelo seguinte. O segundo tipo de câncer mais comum é o de pulmão, que está 90% relacionado com o tabagismo, viu? Fá bom que acompanha a gente, tantos outros colegas de trabalho, tem que ficar atento a esse dado, viu? Mas não é só ele que pode provocar a doença, não. No agosto branco, mês de conscientização, nós ouvimos especialistas no assunto justamente pra quê? Pra conscientizar você que está do outro lado. A Nália tem 68 anos e desde 2015 luta contra um câncer no pulmão. Ela descobriu o tumor quando foi fazer um exame de rotina. Ela me consultou, falou, dona Nália, está tudo bem. Aí ela falou, ah, eu vou pedir uma tomografia do pulmão da senhora pra ver como que está. Aí ela pediu, quando que ela foi ver, tinha dado esse nódulo aí. Mesmo sem nunca ter fumado, a aposentada acabou desenvolvendo a doença e acredita que a poeira tenha influenciado. Quando eu passo nos médicos, os médicos ficam admirados. Eu falo, gente, isso é normal, ninguém fuma. Mas eu nunca fumei de nada. E foi aparecer isso nenhum. O câncer de pulmão é o segundo tipo de tumor mais comum. E além de cigarro, também pode se desenvolver por causa da poluição. Mas a maior incidência dos casos está relacionado ao tabagismo. Hábito que tem apresentado queda no país, principalmente depois da lei antifumo, que restringiu os locais em que são permitidos fumantes. Porém, essa redução ainda não está refletindo na sua mortalidade. Pois ainda temos pacientes chegando com diagnóstico de câncer de pulmão avançado. Quem não fuma, mas convive com quem tem esse hábito, também precisa ficar atento. Os chamados fumantes passivos também podem desenvolver a doença. Outro fator que tem despertado a atenção dos médicos é a utilização do narguilê. Geralmente consumido em grupo e em ambientes fechados, ele também pode contribuir para o aparecimento do câncer de pulmão. Quando se fuma o narguilê, a concentração de toxinas do tabaco está em altos níveis nesse ambiente fechado e, portanto, maior os efeitos tóxicos dessa fumaça. O tratamento é feito com quimioterapia e cirurgia, mas só funciona se o diagnóstico for feito de forma precoce. Silencioso, 78% dos casos de câncer no pulmão são descobertos tardiamente e acabam impossibilitando o tratamento. Por isso, é importante ficar atento a qualquer sinal. É mais um caso que eu sempre reforço também aqui no nosso SBT interior, a questão do tabagismo, né? Tem muitas pessoas ali que não colocam um cigarro na boca, mas convivem com fumantes. São os fumantes passivos. Esses também correm muitos riscos aí de ter problemas ligados ao tabagismo. Gente, está fora de moda, é um negócio fedido, é um negócio que acaba com a pele da pessoa, acaba com a saúde da pessoa. Eu não consigo entender porque quem está em casa aí me acompanhando ainda fuma, gente. É um vício caro. Enfim, só tem qualidade, só tem pontos negativos, não tem qualidade o tabagismo. Então é importante, viu? A gente tem feito essa conscientização em relação a doenças, seja em relação ao câncer no pulmão, de garganta, enfim. Tantas outras situações que o tabagismo acaba provocando. O que não entra na minha cabeça são pessoas que têm casos de pessoas na família que são doentes por conta do cigarro e mesmo assim continuam fumando. Olha, realmente na minha cabeça não entra mesmo.